Música Pai do Senhor Jesus, é uma alegria estar com você aqui no programa Abrindo a Bíblia, compartilhando algo da palavra do Senhor, que com certeza vai servir para a sua vida e para a minha vida também. O Deus é sempre bondoso para conosco, sempre estende sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, uma palavra. Ele sempre tem uma palavra para o nosso coração, porque a intenção do nosso Deus é sempre, mas sempre, fazer com que a gente seja confrontado com a palavra e ao ser confrontado com a palavra, a gente mude alguma coisa na nossa vida e cresça, principalmente crescimento. Nós estamos hoje com um texto muito conhecido, no livro de Jeremias, no capítulo 33, e começaremos a ler do capítulo 1 até o versículo 3. E a partir daí, nós estaremos conversando um pouco, no decorrer de todo este capítulo, algumas verdades, algumas situações que se nos apresentam, tentando sempre buscar uma afinidade entre aquilo que estamos passando, sobre aquilo que precisamos, sobre aquilo que é a nossa realidade, para aquilo que Deus, através desta situação, pode também nos ensinar. A palavra de Deus é sempre cheia de muitos princípios, princípios esses que nos instruem e que, acima de tudo, nos encoraja a prosseguir, a avançar, a ter esperança. Acima de tudo, precisamos de esperança. Principalmente, quando tudo está ruim, quando a nossa vida está um caos, quando as portas estão fechadas, quando tudo parece ter chegado ao fim, que a destruição é iminente, e nesse momento, que precisamos de um alento, que precisamos de um encorajamento, que precisamos da força do Senhor entrando dentro de nós. E este programa, ele é colocado aqui exclusivamente pelo Senhor, para ter esta finalidade, finalidade de te encorajar pela palavra, para que você venha ter, acima de tudo, esperança e tenha condições de continuar marchando, e continuar prosseguindo na sua vida, enfrentando as dificuldades, sabendo que o Senhor é contigo, e que as portas vão se abrir, que o seu milagre está a caminho, que Deus batalha do seu lado, e que você nunca, mas nunca, está sozinho, nem desamparado. Ele é o Senhor, teu Deus, que te ajuda, que te toma pela mão, te coloca em pé e te abençoa. Vamos, portanto, agora, de imediato ao nosso texto. Jeremias, capítulo 33, no versículo 1 até o 3, diz, E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda preso no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor, o que faz isso, o Senhor que forma isso, para o estabelecer. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Amém. De início, somente estas palavras. Bem, nós temos sempre, ao olhar qualquer texto, procurar entender, pelo seu contexto, que são as passagens que vêm antes ou depois, aonde esta escritura está inserida. E procurar pensar na escritura, sempre a partir do contexto em que o versículo se encontra. E aqui, nós podemos observar, primeiramente, desde o primeiro capítulo de Jeremias até este final, que a situação não era boa para com Israel. A coisa não estava boa. Israel, na verdade, vivia o caos. A nação de Deus. A nação escolhida. A nação para a qual Deus tinha um propósito. A nação que chamava pelo nome do Senhor. A nação que era conhecida, dentre outras nações, como sendo o povo de Deus, a eleita do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Aqui estava enfrentando uma crise que parecia qualquer coisa, menos uma nação abençoada. Eu até, se a gente fosse parafrasear, diria que esta nação se identifica com os crentes, com a igreja do Senhor Jesus, porque é mais ou menos similar. Então, dentre todos os povos, ali tinha aquele povo, que era o povo de Deus. O povo que servia a Deus, mas que estava atravessando uma crise fenomenal. Uma crise muito grande. Uma crise terrível. Uma crise que estava trazendo morte e destruição. O povo desobedeceu e Deus simplesmente não cumpriu, ou não atentou a aliança que tinha pela desobediência do povo. E por isso esse povo se encontra agora, cercado pelo exército inimigo. Um exército que já havia expandido suas fronteiras. Um exército que já destruiu muitas e muitas cidades antes. Um exército que agora cerca, setia a cidade. Mas um sítio em volta daquela cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Uma cidade que não tinha, era o povo de Deus. Era a cidade de Deus. Mas entenda bem, não tinha água mais, ainda estava com dificuldade de comida. O que comer, o que beber, o que vestir. Perdeu a sua liberdade de ir e de vir. O povo que estava agora sendo atormentado. E quando a gente olha a história de Jeremias, a situação se agrava muito mais. Por quê? Porque Jeremias, ele além de estar numa cidade que estava sitiada, ele estava preso dentro dessa cidade. Porque como o profeta levantado por Deus, ele deu uma palavra profética àquelas autoridades, dizendo, olha, quer saber por que está acontecendo isso? E aí ele enumera as razões. E quando ele enumera as razões, e enumera a causa da crise, e fala qual é a solução para a crise, aquelas autoridades não quiseram ouvir a palavra de Deus ministrada por Jeremias, e simplesmente faz uma opção, simplesmente por calar a voz profética daquele homem, encerrando ele dentro de um calabouço, prendendo ele. Então, ele estava numa cidade que já estava sitiada, e agora ele dentro da cidade sitiada, estava dentro da prisão. Então, o estado dele era muito pior do que da população de um modo geral. Porque a cidade estava atravessando fome, aquele rumor de guerra, o inimigo qualquer hora vem e vai destruir todo mundo. A Bíblia fala muito aqui nesse capítulo de cadáveres, pelos espalhados, porque aquele que tentava sair ou lutar, era morto, era alvejado. Então, não tinha paz, não tinha tranquilidade, não tinha comida, não tinha sossego. Eles olhando para a frente não viam o futuro. Agora, se a nação estava assim, como que não estava o profeta? Muito pior, porque ele ainda, apesar de estar sofrendo todo aquele medo de quem vem de fora, ele ainda estava pelo seu próprio povo, pelo seu próprio povo. Ele estava ali sendo preso, sendo sitiado. E é isso que o texto narra. Começa dizendo o seguinte, veio a palavra do Senhor a Jeremias, pela segunda vez, estando ele ainda preso. Preso. Então, nessa situação caótica, de desespero, aonde esse profeta chora muito, inclusive nós o apelidamos aqui de profeta das lágrimas, do choro, exatamente do lamento, porque ele chora a situação do povo, mas também lamenta a sua própria situação e a sua própria sorte. A gente pode observar isso pelo texto. Mas olha só o que o texto diz. Então, essa nação e este profeta que está preso, destruído, à beira da morte, sem esperança, sem nada, vem a ele a palavra do Senhor. No lugar mais miserável que ele poderia estar. No lugar mais indesejável que uma pessoa poderia estar. Olha, entenda bem, se faltava pão para o povo que estava lá solto da cidade, o que dirá para aquele preso que estava lá no fundo do calabouço? E o povo ainda queria castigar e matar. Então, ele vivia uma situação de desespero, de cerco, de choro, de lamento. E esta pode ser, meu amigo, a sua situação, a sua vida. Você pode estar vivendo uma situação muito parecida com essa. Se sentindo cercado por delimidos. Se sentindo preso por circunstâncias. A situação, quem sabe, laços de morte têm chegado até você. Você foi no médico ontem e o médico falou assim, olha, o teu caso é terminal. A vida vai embora e acabou. Esse câncer não tem mais jeito. O que você está atravessando, esta situação aqui de AIDS, é o final, acabou. Não tem mais. Olha, aqui, segunda-feira, sai a lista daqueles que vão ser demitidos. Seu nome está no meio dessa lista. Olha, o seu cartão de ponto não está mal no lugarzinho do relógio. E você está aí no desespero, querendo entender e saber como está a sua vida e como vai ser a sua vida. Você olha para frente e não tem esperança. Mas o Deus da Bíblia Sagrada é um Deus especialista em causas que não têm esperança. Quando você olha para frente e não tem alternativa, esse Deus daqui é o Deus que sempre vai abrir, sempre vai fazer o milagre, sempre vai estar presente, sempre vai querer te abençoar. E aqui, numa situação de desespero, esse homem é confrontado à palavra Pai e o encontra ali naquele lugar. Ninguém mais poderia encontrá-lo ali, a não ser a palavra de Deus. Até as pessoas de fora não tinham acesso a ele, mas Deus tinha. E quando o Senhor chega até ele, quando o Senhor chega até a sua vida, quando o Senhor chega ali na circunstância, com a palavra do Senhor vem a ele. Naquele estado de depressão, de tristeza, de choro, de falta de comida, de inimigos já ali prontos com lanças armadas para tentar destruir e matar a nação, inclusive ele que estava ali preso. Então, ele está ali, a palavra vem e vem com uma resposta de Deus. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor hoje, ela chega até você, exatamente como uma resposta do alto para a sua vida, para o seu problema. Para aquilo que você está olhando, ele está dizendo que é o fim. E a palavra do Senhor para você é, não é o fim ainda. Nós somos o povo que espera. O povo que espera é o povo da esperança. É o povo que não desiste. É o povo que o Senhor sempre trabalha do lado dele. Olha só o que o texto diz. Ele ali estava preso, mas a palavra do Senhor vem e diz. Deus tem uma solução para você. E a solução de Deus para você está aqui, no versículo 3. Ele fala, clama a mim. Busca a minha presença. Clama, clama, clama a mim. Quantas vezes nós, e eu quero me incluir aqui, nesse hall de pessoas, eu quero ficar por fora. E nós tentamos correr de um lado para o outro, perdido. E eu me lembro que sempre, às vezes, eu estou correndo para lá, e eu mesmo correndo para lá. E às vezes a Raquel olha para mim, às vezes, e fala, Cláudio, às vezes está igual barata tonta. Você corre para um lado, e corre para o outro. Você tem que correr, às vezes, mais, para Deus. E, porque nós somos seres humanos. E às vezes, como seres humanos, nós buscamos soluções, e buscamos alternativas, na nossa própria sabedoria, e na nossa própria força. Nós pensamos que nós podemos resolver os nossos problemas. Nós pensamos que nós temos a resposta. Nós pensamos que nós somos fortes o suficiente, e nós temos contatos, e temos amigos, e temos gente, e temos posição, ou temos uma coisa ou outra, que vem ser a resposta. E Deus está dizendo aqui, quando você pensar que você não tem mais nada, porque aqui Jeremias não tinha mais nada, você tem Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá, segundo a Coríntios, capítulo 12, dizendo, olha, quando você pensa que é fraco, você é forte. Mas, às vezes, quando você pensa que você é forte, você é fraco. Porque quando você pensa que você é forte, você começa a confiar em tudo aquilo que você tem, ou que você possui. Mas, quando você pensa que você é fraco, você não recorre mais nem àquilo que você tem, nem àquilo que você possui. só te sobra Deus. E quando só te sobra Deus, aí você está no seu maior momento, como diz Pascal, aquele filósofo francês. Ele diz, olha, quando você vê e entende, compreende a sua própria fraqueza, e vê, não tem ninguém mais, só tem o Senhor, você, na verdade, pensando que está fraco, você está muito forte, porque com Deus, te abre uma porta, uma porta para o infinito. Quando nós confiamos em nós, nós temos as nossas limitações. Quando nós confiamos nos nossos amigos, os nossos amigos têm as suas limitações. Quando nós confiamos no dinheiro que, por acaso, a gente tenha, aquele dinheiro também tem limite. Tudo nessa vida tem limite. O único ser que não tem limites, que não conhece a finitude, é Deus. Ele é infinito. Então, quando você está com Ele, você abre uma porta para o infinito. Qualquer outro caminho que você seguir na sua própria força, você vai até onde você pode ir. Mas, quando você se aliança com o Senhor, e confia nele, e busca ele, e faz dele a sua força, aí, meu amigo, você vai até onde ele pode ir. E é muito melhor você ir até onde Deus pode ir, do que ir aonde você pode ir. Bem, vamos voltar para o texto aqui. O texto começa dizendo, e portanto, que Deus tem uma solução. O Senhor, vendo Jeremias naquele caos, fala Jeremias, a solução para o caos é a minha presença, é a minha pessoa, é a minha buscar. Então, diz para ele, clama a mim, porque eu tenho uma resposta. O Deus da Bíblia não é um Deus parado, não é um Deus inerte, não é um Deus distante, não é um Deus que fica de braços cruzados, te olhando, e você aí, puxando os teus cabelos, num desespero só, sem saber o que está acontecendo contigo, e você pensando, agora, o que tu vai ser, não? Ora, o Deus da Bíblia é um Deus presente, é um Deus que, nós sempre falamos aqui, na Bíblia da Bíblia, que quer fazer a intervenção na tua causa, entrar na história da vida do José, do Pedro, da Maria, do Antônio, e quer transformar esse choro em alegria, esse lamento em júbilo de louvor. É isso que o Senhor quer fazer. Mas como que ele faz isso? A resposta, primeiro, é clama a mim, porque eu tenho a resposta, eu tenho uma coisa grande para você. Queda bem, meu amigo. Quando a gente olha esse texto aqui, vendo o contexto de Jeremias, ele estava lá pensando em coisas grandes, estava ele lá pensando em muita abundância, em muita... Não! Ele estava ali somente buscando a solução para aquele problema que ele estava ali atravessando. E talvez você agora esteja sentado me olhando, ou deitado no leito de hospital, me escutando, pensando a seguinte coisa, ora, eu estou buscando a Deus somente para este milagre. É o versículo que a gente citava muito, mas muito, muito, muito aqui na Bíblia, vou pedir a ajuda a Raquel, aqui que está, está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte, porque ele é poderoso para... Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que aquilo que pedimos ou até daquilo que pensamos. Esse texto é uma incoerência, não tem nexo, porque como que Deus vai fazer infinitamente mais? Se eu não estou usando a palavra do infinito, é porque ele já faz a plenitude total, mas o homem de Deus, o Espírito Santo, quando respira, a palavra fala, Deus faz mais do que o infinito, faz além, vai mais, daquilo que você está pensando, gostando, aquilo que você tem medo, até de compartilhar com o seu corpo, ou com o seu filho, ou com a sua filha, ou com a sua mãe, você tem até medo de falar, ah, eu tenho esse sonho. O que o texto diz é que Deus faz mais, e faz mais numa situação de caos que está vivendo aqui. Então, Jeremias aqui, entenda bem, ele estava ali numa situação que se só viesse o milagre de ficar solto, já seria suficiente, mas Deus veio até ele dizendo, eu tenho muito mais do que só o milagre iminente que você está querendo. Eu tenho coisas maravilhosas, eu tenho coisas grandiosas para a sua vida. Eu quero te dizer, meu amigo, que você olhar para você hoje, assim como eu olho para mim muitas vezes e penso assim, olha, mas como é que você vai até continuar? Como é que vai? Porque a gente está pensando só naquele escape do momento. Mas o texto é muito claro quando fala que Deus tem coisa grandiosa. grandeza. Então, não tenha medo de sonhar. Você que está aí já com um decreto de morte sobre a sua vida, já foi dado, o médico já falou, o decreto de morte vai morrer. Não tenha medo de pensar de que Deus tem um plano grandioso para a sua vida, de que Deus tem portas abertas para você. Essa falência que você está atravessando não é o final da sua história, não é o final da sua vida. O Senhor está contigo, Ele tem um plano muito grande, muito maravilhoso, muito majestuoso que você aí. Não tenha medo de sonhar com aquele que Deus e os sonhos de Deus. Deixe o Espírito Santo colocar dentro de você e você fala, mas como? Isso aí é um milagre dele. Você pode estar com o Jeremias, mas como que vai vir paz? Eu não posso pensar em saúde, em paz, só estou vendo o cadáver, a situação está ruim, sim, tá? Mas Deus é Deus que vai além daquilo que é a tua realidade. Porque aquele que confia no Senhor, por favor, diz Paulo, lá no livro de Coríntios, ele não caminha por fé. Ele, aliás, ele não caminha por vista, ele caminha por fé. Essa é a diferença. Você não caminha na dimensão do natural, você caminha na dimensão espiritual. Você não caminha na dimensão daquilo que é a sua capacidade. Você é um ser sobrenatural. E como sobrenatural, pare de pensar naquilo que naturalmente você pode ou tem. Comece a pensar naquilo que sobrenaturalmente Deus tem e pode e quer e vai fazer pela sua. Nós vamos parar aqui, mas vamos voltar daqui a pouco mais com a continuidade desta passada. eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e mais 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 Tchau, tchau.